E aí pessoal, sejam bem-vindos para um vídeo demonstrativo de mais uma melhoria na planilha de controle de estoque simples no Google Planilhas. A partir da versão 3, tem os formulários de filtro de entrada e filtro de saída no estoque. Os formulários podem ser acessados via botão de comando na planilha ou também através do menu personalizado. Clicando sobre o formulário desejado, automaticamente ele vai abrir na tela. Beleza, se você deseja adquirir esta planilha concluída, link para o site na descrição deste vídeo. Ok, então vamos para a explicação de como trabalhar com os formulários de filtro. Primeiro com o filtro de entrada. Abrindo o formulário, se você não colocar nenhum critério de filtro e clicar no botão filtrar, vai carregar todos os dados da planilha. No entanto, se você tiver uma base de dados muito grande, eu aconselho colocar critérios de filtro, senão pode demorar até carregar todos os dados. Eu acredito que entre 10 e 20 mil linhas na planilha vai trabalhar tranquilamente. Então, este filtro, ele funciona entre datas e também por linha, marca e produto. Então, vamos fazer um exemplo. Quero ver os registros do dia 18 de 2 de 2021. Filtrar. Ok, ficou somente os registros dentro deste intervalo de data. Quero ver televisores. Filtrar. Filtrar. Agora vamos para a marca. Quero ver Samsung. Filtrar. E aí posso chegar no produto. Deixa eu pegar TCL e ver se tem mais de um produto. Quero ver a TV 32. Filtrar. E olha que show, galera. Então, temos quatro critérios de filtro. filtro entre datas, linha, marca e produto. Os dados que constam filtrados no formulário, eles também podem ser exportados para uma planilha Excel. Cliquei no botão exportar, automaticamente está fazendo o download dos dados que constam no formulário. Se você clicar no botão exportar e aparecer uma mensagem, você vai clicar em permitir download. Vamos abrir a planilha Excel para vocês ver como que esta linha de registro foi transferida para uma planilha Excel. Está abrindo a planilha. Clico em sim. Vamos aguardar. Abertura do Excel. Habilitar edição. E olha que show. Os dados lá do formulário da planilha Google foram transferidos para uma planilha Excel. Beleza. Entendido. Aí as funções do filtro de entrada. O filtro de saída, pessoal, é o mesmo esquema. Mas vamos dar uma olhadinha para não restar dúvida. Então, clicando em filtrar sem critério de filtro, carrega toda a informação. Ou eu posso também fazer o filtro somente pela linha, sem considerar o intervalo de datas. Não é obrigatório colocar a data. Você pode ir direto para a linha, marca e chegar até o produto. Então, tem essa possibilidade também. Então, é filtro de texto e intervalo de datas em ambos os formulários. Pessoal, espero que tenham gostado dessa melhoria. Se gostaram, deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até uma próxima aula.